Deixa eu te falar uma coisa Não tá dando certo esse squad Quem cai não sente Eu acho que já dava pra ver A minha caixa não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados Nem parecemos uma lá A sua mulher agora só grudar no peito Nossa calma agora é só pra cair mesmo E no rush Parece que eu tô levando um squad inteiro E estranho Você morre e quer ficar falando Que minha caixa não tá mais precisando Cai em cima da alma e ainda consegue morrer E estranho Você cai e quer ficar falando Que o squad não tá ajudando Você cai e fica longe e não consigo entender Que porque antes conheço você Uhul Essa aí droga Vai chamando Vai botando pros seus squad que não vivesse em cal E ainda cai reclamando Vai segurando A minha caixa não tá mais na sua A minha caixa não tá mais na sua A minha caixa não tá mais na sua A minha caixa não tá mais precisando A minha caixa não tá mais precisando Caio em cima da alma e ainda consegue morrer E estranho E estranho Você cai e quer ficar falando Que o squad não tá ajudando Você cai e quer ficar falando Você cai e quer ficar longe e não consigo entender Que porque antes conheço você Que porque antes conheço você Que porque antes conheço você É pra tu usar aquele squad E quem não vivesse em cal E estranho Isso aí é pra quem desacreditou